Os vagalumes acendem a bunda de noite Eles vivem rodando, vá lá e pra cá Tem as borboletas que vivem na estrada Tem a vargatixa que pega os bichinhos Os vagalumes são amigos dos ETs Eles têm luz própria Os vagalumes têm luz própria Os vagalumes acendem a bunda de noite Eles vivem rodando, vá lá e pra cá Tem as borboletas que vivem na estrada Tem a vargatixa que pega os bichinhos Os vagalumes são amigos dos ETs Eles têm luz própria Os vagalumes têm luz própria Os vagalumes são amigos dos ETs E fazem comunicação todas as vezes que uma luz colorida no céu Invade o planeta Os vagalumes têm a sintonia Os vagalumes são amigos dos ETs Eles têm luz própria Os vagalumes são amigos dos ETs Os vagalumes têm luz própria Os vagalumes são amigos dos ETs Os vagalumes acendem a bunda de noite Os vagalumes são amigos dos ETs Os vagalumes são amigos dos ETs Os vagalumes são amigos dos ETs Obrigada